Seja o que que for Não dá por que tá cheio de Brinquedos Bem É um personagem dos nossos filmes E tem pilha do Tchuchu em todo lugar Quanto é um montão de espalhadas aqui? Vai, me ajudem Aconteceu uma coisa bem terrível Vocês Fez exame no médico? Não! Aconteceu uma Terraste Você não entendeu o que que eu falei? Se ninguém entendeu o que que eu falei Eu caio da escada Aquele maluco É muito maluco Ei, você vai nos ajudar Soldado Ah pai, eu já disse pra você parar de fazer isso Desculpe Então bora lá atacar eles Pô Ah Pai, você é muito louco Voltei só vocês Eu sou Carrarinho Esse é meu pai Carrarão Machão Todo mundo sabe que eu sou machão? Nem todos Então Eu posso te ajudar em alguma coisa? Alguém chamado Rex Sevilla? Tá destruindo Rex Sevilla? Como ele foi aqui? Ele foi de avião Porque o avião só levou um dia, né? É mesmo Podemos ter ido de avião Pelo menos o tio foi Não, eu fui de ônibus Também Só que eu fui no outro Então bora salvar o mundo Perê, perê, perê Eu vou pegar uma mãozinha Esse é que eu vou enfiar Tô com a estela dele Ah, isso foi uma piada Pô Porque eu não acredito Depois Bora Rex Sevilla roubou minha roupa Só tô de cueca, droga Não consegui Não consegui Ah, não 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 Vem que saiu Oh, oh Come in in the street I'll be with that dog I'll be in the street Ah Você viu mais onde está Rex Sevilla? Sim, eu sei Ele tava Ele tava indo por aqui Falou assim, ó Pro Pro Scar Que é outro Scar Eu vou destruir o mundo Eu vou pegar a máquina pra matar o Bidu O Bidu? Como assim? Bidu? Eu já sei onde fica o Bidu Se o Bidu já estivesse morto? Levamos pro médico Próximo Obrigado.